A oposição só se limita a falar em mato, mato, é vereadora, é vereador, é presidente da câmara, é mato, o negócio deles é mato, é, você liga na câmara, o mato na rua tá, o mato, você liga na câmara, mato, o mato tá da minha altura, é só isso que a gente vê, e os outros problemas, o povo é, Tão medindo, tem uma que mede o mato, tá da minha altura, você não tem medo não, homem, tem um meme outra vez aí, não, é, tem um não, eles fazem meme aí, então eu fico, eu sei que, eu fui na baixa do curral, tem um lote lá, eu mandei limpar, faz dois meses o mato tá mais alto que eu, eu disse, meu amigo, você limpou mesmo, falei, limpei, tá mais alto que eu, ou seja, você vai fazer o que nesse período? Eu falei com, com o secretário de obra, Angelo Moura, ele disse, rapaz, não tem como não, a gente limpa no dia, dá uma chuva, o mato cresce na velocidade, e o pessoal pensa que o Lerbão Veloso é pequeno, né? Paguei o jovem pra limpar o quintal lá em casa, acho que não tem nem, duas semanas, o mato já tá... Não, é impressionante, então, a câmara só fala em mato, né?